Fala galera, sejam bem vindos a mais um novo vídeo, dessa vez trazendo um lançamento de um tabaco novo pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o Di Cariello. Sou o Fabrício Lima. E salta a vinheta! Mais um fumo pra vocês aqui no nosso canal, lançamento da Dália, galera, a cometa. Conseguimos esse fumo aqui através do nosso cliente amigo Fabrício, né? Fabrício trouxe pra gente experimentar na loja de Lusiana e a gente experimentou e falou, Pô, mano, vamos gravar essa novidade. Eu falei, top demais, super válido, né? A gente já tinha experimentado uma proposta qualquer. Fala aí, Fabrício, essa proposta desse novo cabaco. Cara, esse fumo aqui, eu ganhei ele de um amigo, né? Galera lá do Sul, aí ele mandou pra mim. É uma manga, a proposta é uma manga com hortelã. E tem um gelo aqui na imagem. Que dá esse ice mesmo, né? Exatamente. Dá uma geladinha bem de leve, mas não é nada que ela que você fica aqui gelado. É bem tranquilo. É um fumo muito gostoso. Apesar de ser manga, né? A gente pensa que é muito doce, não é, né? Não é. É aquele fumo enjoado. Não é enjoativo, exatamente. Você pode fumar aqui, acho que é a caixinha toda, que vai tranquilo. Aí eu trouxe aí pro Diego gravar pra gente experimentar aqui. Soltar esse lançamento. Soltar aqui no canal. É, ainda não tá disponível aqui na região centro-oeste, então... Vai ser um conteúdo novo aí pros nossos internatos do outro lado da tela. Pra conhecer, né? Esse novo fumo aqui. Gostei demais, mano. Nossa, mano. Uma refrescância top. Acho que dá esse toque especial do hortelã. Dá. Então fica muito... Casou certinho. Casou, entendeu? Sem falar que é da qualidade, que a gente já conhece, que é da Dália, né, galera? Aquela... Uma linha da Dália, fumo turco, então é top. A Aquamenta mesmo, eles lançaram as primeiras, foi naqueles potinhos de ferro. Sim. Sabe aquele tipo igual da linha da Pura Tobacco? Sim, da Pura Tobacco. Aí eles pegaram e lançaram as caixinhas de 50 gramas agora, né, pra dar uma facilitada e baratear um pouco o fumo. E tá aí a qualidade pra gente aí... Degustar mais uma... Nossa, bom demais. Quando você puxa aí, o que que você consegue de cara já sentir aí e falar pra galera aí? Eu sinto uma refrescância muito top com esse... com essa manga. E tem um toque final desse hortelã. Tem. E você, o que que você fala pra galera? É um gosto assim, que não é artificial. Não é artificial. Não é artificial. Não é aquela manga assim que... tipo suco, né? Isso, parece que foi cortado agora e botou, né? Não é, essa aqui parece que cortou e colocou no roxo a manga. É como se fosse um suco da fruta mesmo. Não é aquele suco artificial, por exemplo, suco tang. Não, realmente ele tem essa proposta de trazer realmente, né, a manga. Sentindo o cheiro dela aqui também, ela é bem fiel, né, mano? O cheiro com gosto. Com gosto. E realmente parece mesmo uma fruta cortada em pedaços, né, mano? Sem dúvida, muito top. Eu acho que a galera vai... Vai se amarrar. Vai, certeza. Vai. É um fumo novo que tá chegando no país agora. Muita gente não conhece ainda. Eu gostei da embalagem também, né? Ela tem um 3D e tal. É, a embalagem interna também, bem trabalhada. Isso. Bem top porque a Dália agora deu inovada, né, na embalagem. Sim. Você viu lá, né? Mudou. Eles mudaram a embalagem, colocaram a qualidade top. Já era top, melhoraram. Melhoraram, com certeza. O fumo é diferente um pouco do que a gente tá acostumado agora. Não é aquela cor vermelhada da Dália, que é tradicional, né? Que todo mundo tem em todas as adalias. E essa daí, ela tem um fumo caramelo, né? Caramelo. Tem uns cortes medianos. Eu não vi galho. Eu acho que é um fumo Virginia, né? É, um fumo Virginia. Tabaco Virginia. Tabaco amarelado. Exatamente. Muito bom. Volume de fumaça muito top. Dá pra perceber aí no vídeo, né? É. Que o volume de fumaça é muito bom. Nossa, ela é uma delícia. A gente já tinha experimentado ela e foi uma oportunidade da hora demais. Tem que poder trazer esse conteúdo novo aí. Lembrando, não tá disponível ainda nas lojas aqui no Centro-Oeste. A gente, pelo menos, não conhece uma loja que tá tendo ainda. Não tem. Mas eu acho que em breve vai tá chegando, né? Sim, com certeza. Como o fumo é bom e vai tá sendo importado pra cá, então eu acho que vai dar muito bom e vai ter uma aceitação muito top. A gente já fumou um fumo que era parecido assim, que foi aquela shake money, que no final a gente sente o gosto de piqui que a gente até gravou. A gente gravou já uma vez. Que a gente puxando é uma manga e no final você sente aquele... Aquele gostinho de piqui bem final. Bem final. Que é diferente desse, total, né? Totalmente diferente. Quem quiser conferir, né? A gente vai deixar o link aqui do vídeo que a gente gravou. Então no cardzinho aqui vai tá esse vídeo sobre essa shake money que a gente bateu um papo aqui também. Na época era o lançamento. E foi um dos últimos lançamentos da Dara também, né? Que trouxe a linha desses... Na verdade não foi a shake money. Foi qual? Foi a Chuck Norris. Foi a Chuck Norris? Então corta. Oi, mano. Então corta a shake money. A shake money é banana. Então essa aí dá uma boa. Marcelo. Então vai. Edição, corta aqui, viu? Edição. Corta, corta, corta. Dá uma nota pra galera aí de 0 a 10 desse novo tabaco. A comenta. A com o ágio mango. Isso. A minha nota pra esse fumo não pode deixar de ser 10. 10? Sim, porque me surpreendeu pra caramba. Apesar de eu não gostar de manga, né? Eu também não era muito meu forte. Mas essa eu vou te falar a verdade, viu? Essa aqui veio pra ficar mesmo. É, eu acho que a Dara inovou mais uma vez. Eu acho que... Menos que 10. É. Ao meu ver. Por ser um lançamento, eu acho que também... É, eu vou dar uma nota 9,5. Porque 10 é uma nota muito forte. Mas não que não mereça. É um tabaco top. Um nível de fumaça excelente. A essência, você vê, aguenta bastante calor. Você vê aí, tá fumando. E sente esse gosto por muito tempo, né, mano? E outro detalhe. O gosto dessa essência é do começo ao fim. Você pode estar com uma peça de carvão bem pequenininha aqui e tá o gosto lá. É, exatamente. Tá bem presente. Top. É. Tem ou não tem o selinho da Narguilele? Tem o selinho da Narguilele. E tem o selinho da Narguilele. Com certeza. Mais um fumo experimentado aqui. Sim. Né, pelo nosso canal. E em breve a gente espera estar nas lojas aí em todo o país aí. E se você estiver na sua região aí, do local, algum lugar do Brasil que tem. Comenta aí embaixo se você já fumou dela. Já fumou. Se fumou, qual foi o sabor. Então, vamos bater um papo aí. Falando sobre essa nova marca que tá vindo com tudo. Se Deus quiser. Porque ela é muito top. Então é isso, galera. Lembrando, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, tá? Vou estar deixando o link aqui na descrição. Vou estar deixando aqui embaixo pra você se inscrever também. Facebook, Instagram. Instagram. Bem aqui embaixo. Toda novidade também que chega na loja de estar no Instagram. Ou no Facebook. Deixa aquele like aí pra gente. Voltar no seu canal. Com certeza. Cara, tu tá mexendo, né? Que tá bravo. Lembrando, galera. Pra cima. E pra cima, é claro. Tá rolando um sorteio no nosso canal. 85 mil inscritos no YouTube. Então, se você quer ganhar um lindo Narguile, vai dar o pelo link na descrição. Participe desse mega sorteio em breve. Com a Estilo Dub. Com a Estilo Dub. Então, vamos estar trazendo ele aí pra gente poder estar fazendo esse vídeo ao vivo pra vocês aí, galera. Viu? Pancada. Primeiro link na descrição. Participe, né, Fabrício? Participe. E é isso, galera. Chegamos ao final de mais um novo vídeo. Sobre esse novo fundo. Uma review espetacular. Ao meu ver. Uma delícia. Tá de parabéns a Sacuamé. Queria agradecer hoje aqui ao Fabrício por ter cedido o produto e estar presente com a gente nessa live. Como ele falou, vamos gravar. Eu falei, então bora. Mas você grava comigo. E aí ele veio pra gente poder estar batendo papo aqui e gravando esse vídeo pra vocês. Então é isso. Não fique triste. Em breve. Revê-los em breve. No próximo vídeo aí do nosso canal. A Narguile agradece a todos que acompanham o nosso canal. E isso é a Narguile Lê Live. Valeu, galera.